O leilão de Lorena já está aberto, 71 lotes estão disponíveis. Os bens vão estar expostos para visitação pública nos dias 22 e 23 de novembro, das 8h30 da manhã até as 11h30 e à tarde da 1h às 4h30. O Alessandro Santos, que é diretor de bens patrimoniais daqui de Lorena, nos esclarece algumas dúvidas. Alessandro, como está sendo feito o leilão? Nosso leilão vai ser feito da modalidade maior lance, lote a lote. Essa empresa terceirizada que vai fazer para a gente é a lance leilões e inclusive já está aberto no site lá para você fazer o lance online. A modalidade vai ser aqui em Lorena, a presencial, a partir do dia 26 de novembro às 14h. E as pessoas físicas podem participar tanto quanto jurídicas. É isso que eu ia te perguntar, quem pode participar? Pessoa física e pessoa jurídica pode. Obviamente que é vedada a participação de funcionários do município. E o que os interessados devem fazer para participar? Pode procurar a empresa Lance Leilões. Tem as informações delas tanto no site da prefeitura quanto no próprio site do leiloeiro. E eles podem estar passando mais informações referentes à documentação que é necessária ou não para estar participando do leilão. Você adiantou para a gente que no dia 26, então, acontece o leilão. A partir de que horas, onde e como que vai ser? Vai ser aqui mesmo na sala de licitações a partir das 14h. E as pessoas podem estar vindo aqui, quem for participar, para dar os lances a partir das 14h, então, como eu disse. E, simultaneamente, vão ter os lances online. Então, vai ser simultâneo, online e presencial. Alessandro, muito obrigada pela sua participação. O site é lanceleilões.com.br. De Lorena Taísa Olovick. Obrigada. Obrigada.